Com o meu canto Com o meu canto E receber, fazer, fazer, me refazer fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me refazer fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Mas se você se apaixonar Me quiser uma total Vai ter que ficar comigo do ladinho ao meu umbigo De maneira viscera Vou expor minhas entranhas Lhe darei muito prazer E bem prazerosamente Vou abrir mão dos meus sonhos Para viver só com você Mas se você se apaixonar Me quiser uma total Vai ter que ficar comigo do ladinho ao meu umbigo De maneira viscera Vou expor minhas entranhas Lhe darei muito prazer E bem prazerosamente E bem prazerosamente Vou abrir mão dos meus sonhos Para viver só com você Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me refazer Fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar Eu quero dar, eu quero E receber, e receber Fazer, fazer, me refazer Fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Eu quero fazer, refazer, fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer e refazer, fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me ver, fazer, fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver